E aí Galera, dessa vez eu vou dar a dica de como montar um deck para o iniciante Quando você começa a jogar Clash Royale, o próprio jogo ele te sugere a usar decks de gigante E realmente decks de gigante são os decks mais simples do jogo Que tem aquela certa filosofia que você coloca o cara com mais vida na frente E coloca o pessoal ali atrás para dar mais dano Então é uma estratégia mais simples que funciona muito bem e está sempre funcionando Então cara, se você estiver começando agora e quiser aprender ali do zero Um deck de gigante com certeza vai dar muito bom Para usar o deck de gigante a ideia é sempre defender ali o primeiro post do oponente Para depois colocar o gigante na frente e depois ter as suas tropas de suporte por trás Porque aí fica muito mais difícil do oponente estar defendendo Você não vai querer ter as suas tropas de suporte na frente porque a torre inimiga acaba matando E como as suas tropas de suporte tem pouca vida, a torre acaba dando muito trabalho para elas E essa é a própria função do tanque que é absorver ali o dano enquanto você deixa as suas tropas atacarem e limpar o inimigo Fala galera, hoje eu estou aí para dar uma dica para vocês Eu sou o Luan do canal Clash War E a dica que eu tenho para dar para vocês hoje, para quem está começando agora no Clash Royale É descobrir se o seu raciocínio é um raciocínio lento ou um raciocínio rápido Eu particularmente sou um pouco lento, então eu prefiro fazer batalhas com decks não tão leves Se estão de uns 3.5, 4.0 ou até mesmo 5.0, vai saber Se você tem um raciocínio muito rápido, eu recomendo você usar um deck bem leve 2.9, 2.6 Que você vai se sair bem na arena E escolha as cartas que você gosta de jogar Porque isso vai fazer toda a diferença e você vai conseguir a vitória E aí galera, agora eu vou dar a dica para vocês de como utilizar suas gemas no começo do Clash Royale A minha dica para quem está começando no Clash Royale é não gastar suas gemas em abertura de baú Ou alguma coisa assim, guardem sempre para fazer desafios assim que vocês chegarem no level 8 Ou mais para frente no level 9, assim que você conseguir as cartas a nível de torneio Vai melhorar muito e facilitar a sua vida para aumentar o nível das suas cartas E você deve fazer isso por conta do custo-benefício Você vai conseguir melhorar muito mais suas cartas, conseguir muito mais ouro Nos desafios do que abrindo baús que você vai gastar muito para conseguir pouco retorno Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes e hoje eu estou aqui para passar para vocês algumas dicas Para a galera que está começando a jogar Clash Royale e não sabe que deck usar Hoje o deck mais básico do jogo que eu realmente recomendo para os iniciantes É a combinação com gigante Gigante com o que? Com praticamente qualquer coisa Qual que é a principal ideia de qualquer deck de gigante? É jogar o gigante como carta defensiva na frente e as outras cartas que dão mais dano atrás De maneira que o gigante proteja essas cartas Como por exemplo, gigante na frente, mosqueteira, servos, gangue de goblins, princesa, mago elétrico Atrás do gigante, para dar dano na torre enquanto ele vai defendendo tudo Nesse deck também é muito importante ter algum feitiço de dano O meu favorito é a bola de fogo Porque eu consigo calterar coletor de elixir, ordem de servos E se precisar também umas 3 mosqueteiras E também os bárbaros Fala aí pessoal, meu nome é Melanie Eu sou do canal MemoPlay e hoje vim trazer umas dicas Como jogar de mineiro Então vamos lá, dica número 1 para jogar de mineiro Com certeza é posicionamento dele Cara, quando eu jogar de mineiro Aprenda a posicionar ele Ó, vou jogar aqui na torre, não joga assim no mesmo lugar É tipo um deck Jogou aqui, jogou aqui embaixo, depois O cara vai se confundir todo, não vai conseguir segurar ele E aí que você ganha Porque às vezes o mineiro Você tá com uma pazinha inocente lá Mas ele dá dano sim Se o cara deixar bater com o mineiro, já era, tá? Mas lógico, você vai ganhar logo de primeira Você vai ganhar aos poucos Mas eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar se jogar de mineiro Fala galera, eu sou o Bruno Playhard E hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês De como é controlar, como balancear o seu gasto de elixir Durante uma partida de Clash Royale Galera, o principal na hora de equilibrar seu elixir numa partida É sempre você tentar defender o ataque do seu inimigo Gastando menos elixir que ele colocou no ataque Então é meio matemática mesmo, velho Você tem que pensar quanto custam aí as cartas de elixir que ele tá colocando E defender isso com menos elixir Ou seja, você vai ter elixir sobrando pra fazer um contra-ataque Ou gastar no restante da partida E galera, um jeito muito bom de conseguir essa vantagem de elixir aí São com tropas e feitiços de dano em área Ou seja, com um veneno Às vezes ali no ataque ou na defesa Você consegue defender muitas tropas com pouca vida Então você sai na vantagem de elixir quase sempre Tropas como Executor, Mago, Tornado Se você conseguir tirar essa vantagem de elixir No fim da partida e no longo prazo Que tem muita chance de ganhar o jogo Aqui é o Iago E hoje eu vou falar pra vocês sobre defesa de combos pesados Caso aquele combo que vem com muito peso do seu inimigo Pra cima da sua torre da princesa E você não sabe muito bem o que fazer É muito normal você se desesperar Quando o cara faz um combo muito forte pra cima da sua torre Por exemplo, se ele joga um golem ou gigante Você não vai saber muito bem o que fazer Vai ficar meio assim Porque você não pode ter alguma carta na sua mão Que possa calterar essas cartas pesadas Duas cartas muito importantes pra calterar cartas pesadas É com certeza a Torre Inferno e o Dragão Infernal Porque elas conseguem aí tirar muita vida Em muita velocidade aí dessas cartas Fazendo com que o adversário perca completamente A carta tanque dele Que faça o combo dele dar certo Outra coisa muito importante também É se o adversário entra com um combo muito pesado Com o elixir pra cima de uma torre E você tem uma vantagem muito grande Você pode atacar pelo outro lado Assim tentando dar e as seis coroas nele E é uma coisa que pode acontecer muito provavelmente Cartas como Lava Round e Golem Podem ser calteradas facilmente com a carta Executor Essa carta aí é muito forte É uma carta que sempre foi forte no Clash Royale E junto com o Tornado ela caltera facilmente Porque ambas as cartas Tanto o Golem quanto o Lava Round Se dividem em mais tropas Que pode dificultar muito aí Você a defender um combo Que venha a prejudicar muito a vira da sua torre E o Executor tá aí pra matar Todos os Lava Pups que saem do Lava Round E também os Golemitas Quando o Tornado junta tudo E mantém tudo E você consegue aproveitar o Executor Pra montar um combo muito forte aí Contra o seu adversário E aí E aí E aí E aí E aí